Nosso pão diário hoje é o de número 162, nós vamos falar sobre o dom de variedade de línguas. Na tradução que Almeida nos oferece de 1 Coríntios 12, 10, a frase variedade de línguas é muito aceitável como título geral, pois não impõe nenhuma interpretação particular sobre aquilo que a Palavra de Deus nos diz no original grego. Este dom se torna importante para debate, não somente porque há muitas maneiras de encarar o assunto, mas também porque o tema surge com grande frequência. O apóstolo Paulo dedica boa parte do capítulo 14 de 1 Coríntios a este dom, pois parece que era o mais divulgado entre os fiéis. Os mais raros são menos debatidos, talvez porque sua própria raridade os protege dos abusos, a que o dom de variedade de línguas foi submetido por alguns crentes em Corinto. Uma tentativa de definir o dom em pauta nos servirá de orientação no estudo que passaremos a fazer. A variedade de línguas é a expressão falada e sobrenatural de uma língua nunca estudada pela pessoa que a fala, uma linguagem enunciada pelo poder do Espírito Santo, não compreendida por quem fala, usualmente incompreensível para o ouvinte. Isso nada tem a ver com a facilidade de assimilar línguas estrangeiras e nada tem a ver com o intelecto. É a manifestação de Deus por intermédio dos órgãos da fala do ser humano. Quando o homem está falando em língua, sua mente, seu intelecto, seu poder de compreensão permanece nativos, parados e mudos. Só num ponto é que a vontade humana desempenha o seu papel, é no ato de aceitar essa experiência vinda da parte de Deus. A língua está disponível sim, mas somente quando o crente está totalmente obediente ao Espírito Santo, de tal maneira que o espírito do ser humano fica em plena comunhão com Deus. Se alguém perguntar qual é a utilidade ou a finalidade de entregar nossa língua à atuação do Espírito Santo, a resposta suficiente se acha nas palavras do apóstolo Tiago. Veja Tiago 3, versículo 8 e 10. Assim, uma língua controlada pelo Espírito Santo é um sinal maravilhoso da graça divina. A primeira função dentro da igreja deste dom do Espírito Santo é a de ser um dos sinais que Jesus prometeu àqueles que creem. Veja Marcos 16, versículos 17 e 18. É impossível imaginar que os apóstolos João e Pedro, por exemplo, ao ouvir essas promessas pudesse perguntar, Mas, mestre, para que serve este sinal de novas línguas? Em Atos dos Apóstolos há três exemplos deste dom, que aliás aparece na narrativa, como sendo um sinal demonstrável de alguém que foi batizado com o Espírito Santo. Lucas, escritor do livro de Atos, frisa a doutrina importante mencionando-o em três ocasiões diferentes. Assim, ele procede ao descrever o derramamento do Espírito Santo. Viu-se entre os apóstolos reunido o som de um vento forte. Chamas desceram sobre ele, mas, apesar de todos estes sinais, a verdadeira prova de estarem cheios do Espírito Santo foi o falar em línguas. Veja Atos 2, versículo 4. Alguns anos depois, naquele dia de Pentecoste, o apóstolo Pedro foi convidado a pregar ao centurião Cornélio. E, contrariamente a toda expectativa, os ouvintes foram cheios do Espírito Santo. Não podemos dizer que o que aconteceu foi resultado de expectação reinante no ambiente, pois nada estava mais longe da mente de Pedro do que um acontecimento desses. Pedro nem acreditava que estaria dentro do plano divino a simples visita pastoral a um grupo de pagãos e estava completamente despreparado para presenciar uma cena do derramamento do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Algo persuadiu a Pedro e depois aos demais apóstolos em Jerusalém, que também aos gentios tinham sido concedido o Espírito Santo. A descrição dos acontecimentos é bem clara. Veja Atos, capítulo 10, no versículo 45 e 46. O que Pedro viu naquela hora foi motivo suficiente para ele batizar os gentios, sem sentir a necessidade de pedir a opinião dos demais apóstolos. E o mesmo Pedro que nem sequer quis pregar o Evangelho aos pagãos, pensando que a revelação pertencesse somente ao povo judeu. Só uma visão da parte de Deus conseguiria persuadir a Pedro que ele teria de aceitar as pessoas que, apesar de serem pagãos de origem, poderiam ser purificados por Deus. Veja Atos 19, versículos 9 ao 20. A mensagem desta visão ficou comprovada quando o dom de variedade línguas foi concedido a Cornélio e seu grupo, e a prova era suficientemente clara para os apóstolos em Jerusalém darem toda razão a Pedro quando a explicou. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Veja Atos 11, versículo 15. Não havia dúvida que a eles tinha sido concedido o arrependimento para a vinda eterna, junto com as bênçãos divinas, e foram finalmente arrolados na igreja de Jesus Cristo, através do batismo. Vinte anos depois daquele dia de Pentecostes, não havia mínima diminuição deste dom do Espírito Santo em Éfeso. Havia homens que tinham sido batizados por Apolo, segundo o batismo de João, que não conheciam plenamente o caminho da salvação. Diante disso, o apóstolo Paulo os batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Veja Atos 19, versículo 6. Estas são as três ocorrências descritas por Lucas, nas quais narra o que aconteceu com a prova externa do recebimento do Espírito Santo. Ainda faltam duas narrativas do livro de Atos que descrevem conversões à fé cristã, mas não falam da questão do dom de variedade de línguas. Neste ponto, é bom mencionar que o autor do livro de Atos, dentro de um espaço limitado, não teria o dever de repetir cada vez a descrição detalhada do fenômeno sobrenatural que estamos estudando. Mor, mente-se ao assunto era por demais familiar e conhecido na época. Cuidadosos do contexto desses dois casos de conversão, teremos de asseverar se o dom de línguas estava presente ou ausente. Em Samaria, quando o povo se convertia ao Senhor, não se diz textualmente que havia um derramamento deste dom, mas é claro que havia algo que era tão claramente visto e ouvido que até o poderoso praticante de magia, Simão, não podia negar que se revelava entre o povo um poder sobrenatural da mais alta potência. Veja Atos 8, versículo 6 ao 8. Simão viu algo que o persuadiu de fato de que o Espírito Santo estava sendo concedido. Veja Atos 8, 17 e 19. Esse logo foi o dom de línguas. Continua. Sempre que tiver uma referência bíblica, para o vídeo e confere na sua Bíblia para que você possa entender melhor. Esse estudo vai continuar. No próximo vídeo, no Pão de Ar, em 163. A minha oração de hoje é, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por mais este ensinamento. Vou fazer o possível para estar sempre em comunhão com o Senhor, através da oração em línguas. Amém e graças a Deus.